Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Vocês estão de boa, tão tranquilo, tão suave aí, mano? É o seguinte, véi, vou ensinar aqui a vocês como tá fazendo mais uma skin aí, beleza? Eu tô até curtindo, véi, fazer skin, tá ligado, mano? É algo que eu queria fazer há muito tempo, mano, pegar uma sequência aí de fazer skin, tanto pago, tanto grátis, mano. E eu tô vendo que vocês estão curtindo, então, mano, cê é louco, tio. Eu gosto muito também quando vocês dão ideias, tá ligado, véi? Quando vocês dão ideia aí de skin pra eu fazer ou de algum vídeo pra eu fazer, mano, eu curto muito. Porque me emotiva bastante, véi, tá gravando mais e mais. É o seguinte, rapaziada, pediram aí, mano, não agora, né, véi, mas faz muito tempo já isso. Pediram pra mim fazer uma skin utilizando um colar do evento aí, o Red Play 2, tá, véi? O colar e também a camisa, né, véi, que vem junto aí com o colar. Já faz tempo que pediram isso pra mim, mano, e só agora, beleza, que eu tô fazendo. Porque só agora eu tô conseguindo fazer, né? Sem muita enrolação, véi. Vamos lá, mano. A skin, galera, ele é de graça, mas se você tiver algum item pago, você também pode tá colocando, tá, véi? Eu vou apenas mostrar pra você a skin e depois eu vou mostrar eu mudando algumas coisas, beleza, de itens que eu já tenho aqui no Roblox. O pacote que você vai ter que utilizar é esse pacote aqui do homem, entendeu? Você vai utilizar ele. Vem aqui em tom de pele, né, véi? É porque eu tava mexendo em algumas configurações ali, né, criando alguns avatares, por isso que minha cabeça tava daquele jeito. Vem aqui em roupa, vem aqui em camisa. Vamos tá utilizando a camisa aí, entendeu? Que é a camisa, no caso, essa camisa aqui, você ganha ela quando você consegue o colar, né, mano? Então é basicamente a camisa e o short, tá aqui, ó, o short. Você consegue essa camisa e esse short aqui quando você consegue aí o cordão, entendeu, mano? Cordão, colar, pigente, não sei como é que vocês chamam. Eu chamo de cordão, né, que basicamente é esse cordão aqui, véi. Mano, esse item aqui é do evento aí Redplay 2, esse evento foi de 2020, entendeu? Por final de 2020, mano. E esse evento, ele tá acontecendo até hoje, mano. Isso mesmo, já vai fazer um ano que esse evento tá de pé, tem como você tá pegando ainda os itens desse evento. Então, basicamente, você pegando esse colar, você ganha essa camisa e esse short, né, mano? Então aí, ó, basicamente é isso que você vai equipar. A camisa, o short e o colar. Já ensinei como é que pega esses itens. Agora é o seguinte, você vem aqui em acessório, você vem aqui, ó, em cabeça, ok? Vamos tá utilizando esse chapéu aqui. Vamos tá utilizando esse fone e vamos tá utilizando mais um óculos que não tá aqui. Eu acho que é em rosto, né, véi? Então, basicamente, vem aqui em acessório, vem aqui em rosto e é esse óculos aqui que a gente vai tá equipando. Ó, o avatar ficou assim, mano. É, não ficou tão legal com esse fone, então bora tá retirando esse fone. Fica só o óculos, beleza? Fica só esse chapéu aqui e esse óculos. Esses dois itens aqui são de graça e eu já ensinei a vocês como é que pega. Esse óculos aqui, né, essa Julieta aqui de Valkia, tá? Esse óculos foi do evento da Nerf e já gravei como é que pega, beleza? Esse item, eu acho que não tem como mais pegar, não sei, não fiz esse teste ainda. Mas é um item grátis. E esse chapéu aqui é também de graça, entendeu, velho? O Roblox fez um mapa aí pra tá testando um novo sistema que tá vindo pro Roblox, que é o chat de voz, né? Tem algumas pessoas que já tem a permissão desse chat de voz e tal. E pra o mapa não ser apenas isso, né, eles deram esse item de graça, mano. Você fazia três missões e você conseguia aí esse item. Eu já gravei como é que pega ele, velho. Tá sim o avatar, tá ligado? Agora é o seguinte, mano, a gente vai ter que tirar esse cabelo aí, né? Vem aqui em corpo, vem aqui em cabelo. E bora tá equipando este cabelo aqui, galera. Raspado na lateral. Esse cabelo é de graça, tá no catálogo aí do Roblox, beleza? E o avatar, ó, tá formando, mano. Vem aqui em corpo, vem aqui em rosto. Bora tirar essa face aí que não fica tão bonito. Bora tá equipando qualquer um desses dois aqui. Essas face, galera, é o seguinte. Ela é de graça, tá, mano? Essas duas faces aqui é de graça. Só que uma tem como você tá pegando e o outro não, né? No caso, esse daqui, essa face, tem como você pegar, tá de graça aí no catálogo do Roblox. E esse outro aqui não tem como mais pegar, né? É, os dois é de graça, mas um já saiu da venda e o outro ainda tá disponível, né? Ficou basicamente assim o avatar. Você equipa qualquer um dos dois que você tiver aí, véi. Vou tá equipando esse aqui porque esse aqui ficou um pouquinho mais legal, né? E é basicamente isso, rapaziada. Esse daqui é o avatar 100% grátis, mano. Agora é o seguinte. Você pode tá acrescentando itens se você tiver, entendeu? Por exemplo, esse daqui é o avatar, tá vendo? Esse daqui é o avatar, camisa grátis, short grátis, colar grátis, né, véi? O fone aí, ó. Fone não, como é? O cabelo de graça, o chapéu de graça, o óculos de graça, o rosto, né? Tudo de graça aqui, véi. Como vocês podem ver, muito top. Deixa eu falar com um cara aqui que falou comigo. E aí? Suave. É isso, rapaziada. Agora, mano, se você quiser acrescentar mais itens nesse avatar pra ficar mais top ainda, é com você, beleza? Se você quiser mudar o rosto, colocar outro que você tem... O que que é isso, cara? Ah, morri. Por exemplo, ó. Esse aqui é o avatar. Se eu quiser colocar alguns outros itens, eu vou e coloco. Por exemplo, eu mudei a face colocando essa face aqui. Essa face é paga com robux. Coloquei o fone, entendeu, véi? Porque eu achei que ficou massa. Lá eu olhei assim e não ficou massa. Mas aqui no jogo ele fica massa, como vocês podem ver. E também coloquei essa preguiça aqui, que é de graça. O avatar tá 100% grátis. A única coisa paga é essa face. Mas aí é como eu falei pra vocês. Vocês colocam, se você quiser, né, alguns outros itens. Porque o avatar basicamente era aquilo. É isso, mano. Deixa o like pra fortalecer. Valeu, falou. De 0 a 10, qual é a nota que você dá pra essa esquema? Porque essa skin aí que eu fiz foi modificada. Mas a skin do vídeo é essa daqui, tá, mano? É isso, rapaziada. Valeu, falou. E fui, mano.